A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 11 a 13 Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e para pô-lo à prova pediam-lhe um sinal do céu Mas Jesus dando um suspiro profundo disse Porque essa gente pede um sinal Em verdade vos digo a esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem Pode acontecer conosco de andarmos excessivamente distraídos Nosso Senhor faz muitos gestos A sua palavra, a sua presença Tudo isto é sinal Sinal do seu amor Sinal da liberdade que ele nos oferece Sinal da graça que ele põe à nossa disposição Mas se não prestamos atenção Faremos como os fariseus e diremos Deus está dormindo Além do fato de que é um orgulho requintado Dizer àquele que é o Filho de Deus O Senhor tem que me dar um sinal De vez em quando Aparece por aí gente que acha que pode obrigar a Deus Deus é obrigado a me fazer aquilo que eu peço Deus é obrigado a me dar tal coisa que eu desejo Deus não é obrigado a nada Basta em nossa vida que Deus seja Deus Ele é o Senhor de nossa existência Se ele não me der Qualquer coisa extraordinária Eu continuarei a acreditar Eu continuarei a apostar Toda a minha existência Na força do Senhor Na sua palavra E no seu amor Não é uma barganha que fazemos com o nosso Senhor Se ele me der tais coisas Então eu vou ser bonzinho com ele e acreditar Não Com Deus não se faz assim Todo nosso relacionamento tem que ser livre Gratuito Até porque o que fazemos Já deve ter a marca da gratidão Do reconhecimento daquilo que Efetivamente Ele continuamente nos concede É palavra de vida eterna